Música Caju foi encontrada no abrigo da minha casa. Era um domingo à tarde, eu chegava do meu passeio. Coloquei o carro bem frente ao portão. E se olhei, lá estava um saquinho branco com laço de fita vermelha e fios dourados. Lindo! Abri o portão, fui bem devagarinho, peguei com as duas mãos. Era leve. O que será que tem aqui dentro? Um bilhete de um amigo que ama muito você. Bom, este livro é o livro da Caju, uma história de amor. E eu convido você para saber um pouquinho mais desta Caju, que me acompanha, que ri, que corre, que tem apenas 16 centímetros. Está tudo aqui, dentro deste livro. Caju, uma história de amor. Música